Entre julho e setembro deste ano, os financiamentos concedidos a agricultores familiares por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Pronaf, alcançaram a marca de 7 bilhões e 450 milhões de reais. Foram cerca de 530 mil contratos, sendo que as mulheres foram responsáveis por mais de 1 bilhão de reais em quase 150 mil contratos. As operações permitem a compra, por exemplo, de itens para ampliar ou modernizar a produção. O Plano Safra da Agricultura Familiar 2015-2016 oferece quase 29 bilhões de reais para apoiar a produção dos agricultores familiares brasileiros. De Brasília, Luana Karen. Legenda Adriana Zanotto